Olá, hoje é terça-feira, dia 17 de outubro, está começando agora mais uma edição do programa Conecta, que sempre está tudo o que é destaque aqui no Parlamento de Santa Catarina. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa, aqui comigo está o meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Oi, Deluana, saudação para você que nos acompanha pela TVA. E lembrando também que o programa Conecta é transmitido pela rádio da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E na manhã de hoje foi realizada aqui no Parlamento uma reunião dos deputados que integram a bancada do Oeste aqui de Santa Catarina, com a participação da secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, também representantes do Hospital Regional do Oeste e da cidade de Chapecó, justamente para falar sobre a situação do Hospital Regional do Oeste, que é o principal hospital da região, hospital situado na cidade de Chapecó e que vem enfrentando dificuldades financeiras. É, ali no Grande Oeste, Deluana, como você mesmo disse, ele é responsável pelo atendimento de uma população de em torno de 2 milhões e 500 mil pessoas. E 90% desses atendimentos são SUS, ou seja, são saúde pública. Qual é o problema atual? Falta, em média, 7 milhões de reais todos os meses para o hospital fechar suas contas. Isso tem causado, esse déficit tem causado uma dívida que já chega a 20 milhões de reais e compromete o funcionamento do hospital. A direção do hospital esteve na reunião da bancada do Oeste, juntamente com os deputados, pediu para a Secretaria da Saúde, a Secretária da Saúde, Carmen Zanotto, que estava presente, uma solução, um repasse de dinheiro para cobrir esse déficit. Mas essa é uma situação mais complexa, como nós vamos acompanhar daqui a pouquinho nas sonoras. Isso, exatamente. Mas ela existe, inclusive, uma preocupação com o pagamento dos salários dos médicos que trabalham no hospital. A nossa equipe acompanhou essa reunião da bancada do Oeste com representantes da saúde e também do hospital. Conversamos com a deputada Luciane Carminati e também com a Secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, e você acompanha agora as falas delas. Nós ouvimos a Secretaria que se manifestou afirmando que estão elaborando estudos técnicos bem avançados, mas que não foi apresentado a nós ainda. Então, nós esperamos, enquanto deputados, que ainda neste mês a Secretaria de Estado da Saúde possa apresentar esses estudos e a gente possa chegar a uma definição que dê uma certa segurança, porque nenhum médico vai trabalhar sabendo que no final do mês talvez não receba. Esse é um drama e eu, como mãe também, me preocupo muito com a situação da nossa UTI neonatal, que depende de médicos contratados e recebendo em dia para atuar, assim como enfermeiros, técnicos, a equipe como um todo. O contrato do Hospital Regional de Chapecó, ele é com o município de Chapecó, a Secretaria de Estado da Saúde faz o aporte dos recursos da política hospitalar catarinense que nós estamos rediscutindo, no paralelo a alguns convênios. E a situação é muito complexa, precisa ser regularizada, por isso que nós estamos com os estudos já concluídos e muito em breve a sociedade catarinense, como um todo ficará sabendo, e a bancada do Oeste, com certeza, na pessoa do deputado Marco Vieira, que é o coordenador da bancada do Oeste, e todos os demais deputados e deputadas que compõem esta bancada. Assunto que vai continuar sendo acompanhado aqui pela nossa equipe de comunicação e também pelos deputados membros da bancada do Oeste e pelos demais deputados aqui da Assembleia Legislativa também. E na manhã de hoje, além dessa reunião, também tivemos reunião da Comissão de Constituição e Justiça, com a análise e aprovação de alguns projetos de lei, inclusive um que cria aqui em Santa Catarina, uma política estadual de educação financeira voltada para os estudantes das escolas aqui do Estado, Marcelo. É uma proposta do deputado Rodrigo Minotto, que busca já desde o início da educação, desde o momento que começa o ensino básico, orientar não só crianças, mas também futuramente adolescentes a ter noções de educação financeira, no sentido de ter uma vida financeira saudável quando forem adultos. E aí, essa iniciativa é centrada em alguns pontos, entre ele, por exemplo, você fazer a despesa responsável, ou seja, também evitar o endividamento, saber das armadilhas que existem, por exemplo, dívida de cartão de crédito, enfim. É mais no sentido de orientar e conscientizar, já desde o início, o futuro consumidor a ser um consumidor responsável e evitar de fazer dívidas, ter um planejamento que isso vai ajudar muito ele na sequência da vida. Nossa equipe acompanhou também essa reunião da Comissão de Constituição e Justiça e conversou com o presidente da Comissão, o deputado Camilo Martins, que falou um pouco mais sobre esse projeto que está tramitando aqui na casa. Acompanhe. As crianças têm que entender de educação financeira. Qualquer país desenvolvido utiliza isso como prioridade nas escolas em seus países. Santa Catarina, que é um estado que quase é um país, pelo PIB, pelo todo aspecto econômico, eu acho que ele vem muito a calhar com o nosso estado catarinense. Ele vem para demonstrar as políticas socioeconômicas que são aplicadas no nosso Brasil, para que as crianças, os adolescentes entendam o que é uma educação financeira, de onde vem o recurso, como é que eles vão poder aplicar, como é que entendem sobre isso. Muitos brasileiros não sabem disso e muitas vezes tem problemas para abrir uma empresa, muitas vezes problema financeiro em casa, porque não conseguem gerir. E esse projeto que vai dar essa prática nas escolas, eu acho que vem ajudar muito as nossas crianças e os nossos adolescentes. E além dessa reunião da Comissão de Constituição e Justiça, a Assembleia Legislativa realizou, daí na tarde de ontem, uma audiência pública sobre a cultura do hip-hop aqui em Santa Catarina, que contou com a participação de muita gente dessa comunidade, Marcelo. São 50 anos de hip-hop, uma iniciativa que surgiu nos Estados Unidos, e hoje está relacionada a cultura de rua, a vários elementos que, às vezes até inclusive são alvo de certo preconceito de uma parcela da sociedade. Essa audiência discutiu a necessidade da criação de políticas públicas para o hip-hop, e o hip-hop surgindo aí como um elemento de transformação na vida cultural, na vida de muitos jovens, principalmente jovens ligados a comunidades mais carentes. A gente também acompanhou essa audiência pública que foi realizada aqui pelo Parlamento, e conversamos com o deputado Marquito, do PSOL, e também com a deputada Luciana Carminati, do Partido dos Trabalhadores, que falaram um pouco mais sobre a cultura do hip-hop aqui em Santa Catarina, e a importância de políticas públicas para essa área. Acompanhe. A gente vem fazendo algumas ações, uma delas foi atualizar a lei estadual, adequando para a semana estadual da cultura hip-hop. A nossa ideia é fazer audiência pública para ouvir a rapaziada, a galera, os movimentos, as entidades que representam, e a partir daí a gente pensar em políticas públicas e apoio. Essa é a casa do povo, e essa casa do povo tem que trazer para dentro desse espaço as diferentes manifestações culturais, artísticas, as reflexões sociais também. O hip-hop tem 50 anos, já é meio século, e é a partir muito do hip-hop que se mantém a resistência, as lutas na periferia, todo o debate em relação à questão racial, ao enfrentamento às violências como um todo. A cobertura completa sobre essa audiência pública do hip-hop aqui em Santa Catarina já está na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br. Também teve cobertura das nossas redes sociais aqui do Parlamento. Nosso colega Rony Ramos já está aqui com a gente para falar um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido pelas redes sociais aqui da Assembleia Legislativa. Boa tarde, Rony. Olá, Delu. Olá, Marcelo. Você que nos acompanha, lembrando que a gente teve cobertura durante a intervenção artística aqui no Hall, na tarde de ontem, mas ainda está ativo lá nos stories e você pode acompanhar um pouquinho mais. Você pode acompanhar também, através do Conecta e das redes sociais dos deputados, um pouco da atuação de cada parlamentar aqui da Assembleia Legislativa. Hoje a gente traz o deputado Emerson Stein, do MDB, é um deputado de primeiro mandato da região do litoral norte. Aqui o deputado, nas suas redes sociais, fala do esforço conjunto aqui da Assembleia Legislativa em buscar ações para minimizar os impactos das chuvas que estão caindo aí nos últimos dias em várias regiões do Estado, trazendo muitos transtornos. O deputado fala também da questão do repasse, do futuro repasse de recursos do orçamento da Assembleia para ajudar os municípios assim que o levantamento dos principais estragos forem concluídos. Você pode acompanhar mais acessando o arroba emersonsteinpb lá no Instagram. E o destaque das redes hoje é para uma postagem que a gente fez, um projeto de lei que avançou aqui na Assembleia Legislativa, que torna possível a declaração de residência de próprio punho. A deputada Paulinha é autora desse projeto de lei que está sendo analisado nas comissões. Deu bastante debate ali nas redes sociais, especialmente sobre a questão de dados falsos que, porventura, possam ser informados pelos declarantes. Porém, esse projeto de lei, ele traz sanções, multa, para quem, por acaso, agir de má fé na hora da comprovação de renda. A gente sabe que muitas pessoas que moram de aluguel, até em aluguéis informais, é difícil você conseguir comprovar renda. Esse projeto de lei vem atender a esse público. Você pode conferir lá no nosso Instagram e também dar a sua opinião no arroba Assembleia.sc. Obrigada, Rony. E falando sobre esse projeto, então, que continua tramitando aqui na casa, com cobertura da nossa agência e também das redes sociais aqui do Parlamento. E a gente teve a realização, na noite de ontem, em Joinville, de uma audiência pública promovida pela Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, aqui da Assembleia Legislativa, que falou sobre a situação da BR-101 na altura de Joinville. Os participantes querem mais investimento nas marginais da BR-101 naquela região. Para melhorar as condições de tráfego lá, né, Deluana? Quem é daqui da Grande Florianópolis, quem também passa ali por Itajaí, Balneário Camboriú, sabe do problema, que é passar em alguns horários. A rodovia está parada. E lá em Joinville acontece a mesma coisa. Uma das propostas apresentadas, aliás, várias propostas foram apresentadas pela Artelis Litoral Sul, que é a empresa concessionária da rodovia. Seriam aí 17 quilômetros de vias marginais, 6 viadutos, para tentar melhorar o trânsito, principalmente nos acessos a Joinville, de tal forma com que o trânsito flua para quem está passando apenas por Joinville, ou para aquelas pessoas que estão entrando e saindo de Joinville, ou mesmo se deslocando do sul do município até a região norte, usando a rodovia. A questão é que esse contrato que existe hoje não prevê essas obras. Para isso, haverá necessidade da repactuação de um contrato e a Artelis Litoral Sul vai entregar essa repactuação, essa proposta, até o fim do ano. E os deputados, as lideranças, querem incluir essas obras necessárias para melhorar a condição de tráfego lá em Joinville nessa repactuação do contrato da Artelis Litoral Sul para a exploração da 101. Assunto importante que a gente também segue acompanhando aqui na comunicação social da Assembleia Legislativa. A gente também acompanhou essa audiência pública realizada na cidade de Joinville. Conversamos com os deputados Maurício Peixer e também Sargento Lima, os dois do PL, Partido Liberal, e eles falaram um pouco com a gente sobre a situação nessa região da BR-101 lá em Joinville. Acompanhe. Essa audiência pública visa abrir um campo de discussões, juntamente com o DENIT, também com a concessionária que opera na autopista, para revitalizar e para ampliar a área de margem, ou seja, as marginais da rodovia 101, o que vai contribuir diretamente para o fluxo de veículos urbano e também para melhorar o trânsito em cima da via de rolagem da BR-101. Nós temos aqui há muitos anos problemas sérios de tráfego, porque Joinville é a maior cidade do estado de Santa Catarina, recebe muita gente de fora, principalmente de caminhões, porque aqui nós temos uma área, uma cidade industrial. E o principal caminho que tem é a BR-101, a estrada é a BR-101. Lembro que alguns anos atrás, em 1989, se não me engano, a Câmara de Vereadores de Joinville fez uma sessão em cima da BR-101, porque naquela época não tinha duplicação. Para conseguir a duplicação, conseguimos. Agora nós queremos triplicar, ou uma via paralela. A audiência pública promovida, então, pela Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, aqui da Assembleia Legislativa. E na manhã de hoje, quem se reuniram foram os deputados, membros da Comissão de Assuntos Municipais, aqui do Parlamento. E eles falaram, principalmente, sobre financiamento para esses municípios com recursos do Banco Mundial. Isso foi um dos principais assuntos. E o objetivo da Comissão, agora, é estreitar o relacionamento entre o Banco Mundial e os municípios, para que eles possam acessar linhas de crédito que são oferecidas por essa instituição financeira. Um exemplo, por exemplo, com perdão da redundância, é que nós vamos ter uma obra de mobilidade urbana na região da Foz do Vale do Itajaí, ali em Balminário Camboriú, também em Navegantes e Itajaí, com recursos do Banco Mundial, com o empréstimo do Banco Mundial. Então, é possível, sim, acessar recursos. E a Comissão quer estreitar esse contato entre a instituição e os municípios, para que os municípios possam aproveitar as oportunidades. O presidente da Comissão de Assuntos Municipais, deputado Tiago Zilli, do MDB, conversou com a nossa reportagem sobre esse assunto. A audiência que foi aprovada hoje, esse requerimento, é para que a gente possa conhecer as linhas de crédito que tem, aquilo que os municípios podem, possam estar fazendo parcerias. Então, vamos conhecer profundamente nessa audiência. Eu acho que é uma audiência importante, porque é a oportunidade da Assembleia Legislativa trazer o Banco Mundial e aproximar dos municípios para ter linha de crédito mais favorável. E já está no ar mais uma edição do podcast Ordem do Dia, promovido aqui pela Comunicação Social da Assembleia Legislativa. Dessa vez, a conversa é com o deputado José Milton Schaeffer, do PP, Partido Progressista, que falou sobre a situação da saúde aqui em Santa Catarina, que conta com uma situação diferenciada devido aos hospitais filantrópicos. O deputado Schaeffer é um defensor dos hospitais filantrópicos, que são responsáveis boa parte dos atendimentos do SUS aqui em Santa Catarina. E ele toca não só nesse assunto, no podcast Ordem do Dia, mas também sobre outras sessões, como a fila de cirurgias eletivas e também a necessidade de mais investimentos na saúde pública. Vamos acompanhar, então, um trechinho desse podcast que já está no ar. O sistema de saúde pública de Santa Catarina é um sistema que é referência nacional, graças aqui à rede de hospitais filantrópicos que nós temos, mas ao mesmo tempo nós temos muita coisa ainda para melhorar, nós temos aí uma fila de cirurgia para ser vencida, temos a estrutura, a remuneração dos serviços hospitalares, que está muito aquém do custo real dos serviços. Temos grandes desafios pela frente, é um sistema que anda bem, mas tem muito ainda que avançar na nossa avaliação. O programa na íntegra já está disponível no Spotify e também pode ser acessado através das redes sociais aqui da Assembleia Legislativa. Lembrando a todos também que hoje é dia de sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa, com transmissão ao vivo pela TVA e também pelo nosso canal do YouTube, Assembleia SC. O programa Conecta vai ficando por aqui. Você pode acompanhar mais informações do Parlamento nas redes sociais Instagram, Facebook e Youtube, arroba Assembleia SC. Uma boa tarde para todos.